Durante muito tempo dizia-se que Portugal era um clima temperado e à custa disso acho que se construíam as casas e não se preparavam as casas para o frio e para o calor. O que é certo é que, tendo em conta os outros países do norte da Europa, não faz tanto frio, não faz 20 graus negativos, mas menos 5 graus e 0 graus é muito frio. É muito frio. 45 graus no verão, no Alentejo e em Santarém e no centro de Portugal é muito calor. Portanto, quando se fala que Portugal é um clima temperado, isso não é bem assim. É temperado comparado com os países nórdicos, mas se calhar os países nórdicos não vão aos 45 graus durante o verão, mas vão aos menos 20. E nós temos uma amplitude térmica se calhar igual, só que vamos a uma temperatura superior no verão e eles não vão tanto e nós não vamos tão baixo no inverno, mas temos os mesmos problemas que eles. Só que comparado com eles, as nossas habitações são muito mais pobres e muito mais precárias. E isso dificulta que quando os estrangeiros vêm a Portugal sentem muito essa carência e passam muito frio precisamente por isso. Porque lá fora as habitações são construídas com outro... Já existem essa preocupação há muito mais anos do que aqui. Aqui em Portugal, as habitações mais modernas já têm outra preocupação, já têm outro isolamento, etc. Mas ainda estão... O que é esse certificado? A certificação Passivause. Isso. Certificação Passivause ou a norma Passivause é uma norma que já existe há 30 anos, que é o Instituto Passivause na Alemanha, que é a sede na Alemanha, e que diz que as casas devem ser de tal maneira bem construídas que não precisam de necessidades energéticas ou precisam de necessidades energéticas muito baixas para aquecimento, para a climatização, para aquecimento ou arrefecimento. Um certificado que já é de raiz. Quando é construído aquele projeto, já é exigida essa certificação. É uma certificação que é voluntária. Portanto, nós temos atualmente na nossa legislação, quando construímos uma casa, nós somos obrigados a construir, de acordo com os requisitos mínimos, de conforto térmico. E esta norma vai além destes requisitos, vai muito além. Portanto, em termos de isolamento, em termos de estanquidade ao ar, em termos de orientação solar, ela vai a um nível muito além, um nível de exigência muito além do que as normas nacionais e europeias. E são feitos testes. Já há habitações em Portugal? Existem já várias habitações, poucas comparadas com Espanha e Norte da Europa. Já existem em Espanha centenas. Em Portugal existem, que eu saiba, quatro ou cinco. Existem algumas em processo de certificação que estão a decorrer. Eu estou envolvido em certificação numa em Cascais, no processo de certificação de uma em Cascais e uma aqui na Lina Zona de Mafra. E existem cada vez mais peritos certificados por esta norma, tal como eu. Já existe uma rede ampla, mas a norma ainda é pouco conhecida, apesar de já existir há 30 anos no nosso país, ainda é pouco conhecida. Mas, de facto, parece-me que é por aí o caminho. Porque eu costumo dizer que a melhor energia é menos energia. A melhor energia é não gastar energia. A melhor energia é menos energia. Obrigado.